Vou me lembrar de 2020 como um ano de grandes mudanças, mas também de força, de 12 anos. Em que a tua passada, não parou no movimento, removemos obstáculos, encontramos novas formas de nos conectar, adotamos formas de realizar a maior tarefa em favor da cidadania e do bem comum, que é o país. Quando a pandemia chegou, fechou as nossas ruas, lojas, comércios, bares e restaurantes. A cidade menos populada nos fez acreditar que poderíamos estar unidos, juntos, mesmo que nos transcrizamos na noite. Através da linda média, dos meios de dança, éramos um grupo início da Secretaria de Educación. No dia, no dia e no dia e no dia, nós nos transformamos em 12 pessoas. Foi para se final, equilíbrio, orientações. O mais importante é que continuamos, por fim, relacionados entre pessoas, entre gente e estrutura. Para lidar nesta mudança de cenário, precisamos realizar muitas realidades ou mais. Pelos únicos, pelo Covid, pelo nível de núcleo, segimos que essa nova conexão nos possibilitaria uma flexibilização da nossa própria ação educativa. Professora, doutora França Gelda, responsável pela organização da Feira de Literatura, Cultura e Turismo das Regiões Portais e coordenadora. Nesse começo do trabalho, frente à gestão de memória e cultura da Secretaria Municipal da Educação, acertou-me desabriu para mim, que era realizada a primeira edição da Frite Online. Como difícil foi para todos nós, e o Maranhão que o diga, não é maravilhoso. Nossos inúmeros escritórios homenageados em 2020, nós tiveram que aceitar não participar fisicamente da academia. Pedimos desculpas, mas a pandemia nos decorou o preço. Esse foco nosso educativo e aflite, ele está indo muito mais além do que imaginávamos. Foi além dos livros, além das literaturas, alguns dos nossos espaços. Hoje nós estamos chegando em todos os estados do Brasil com a Frite Online. Hoje nós estamos agora, nesse lado do Brasil, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, onde o nosso prefeito está nos assistindo agora. Cada um desses lugares, Maranhão, Piauí, Sergipe, Goiás, que eles participam, estão conosco, nos assistindo e nos ajudando a fazer valeu. Aquilo que nós mais abençoamos, que é a cidadania através da época 5, nosso mundo é obrigado a todos esses estados que fazem parte desse mundo. Agradecemos e ressaltamos que essas e muitas outras histórias nos dão muitas razões para mantermos o otimismo. É verdade, o otimismo em relação à educação das crianças, o maranhão, e especialmente o prazer. O otimismo em relação à fé e a temperatura, somos extremamente resilientes. Através, estamos vendo hoje as possibilidades do aluno, através da peralha cultural e da jala de algo, em primeira mão, quando a educação abre ao nome de nós. Quando a educação abre ao nome de nós. Eu quero aqui lembrar de uma prova que fiz, a prova quarta, da qual o nosso irmão, nosso companheiro Edilson Sanches conhece bem, que é a prova do Rotary. O Rotary diz que mesmo quando ele vir, que estamos criando, vou lá, melhoras amizades, somos capazes de aceitar o que a gente lhe deve para nós. Sim, a educação, somente a educação é capaz de apoiar o que a gente lhe deve para nós. Para o pobre e para o homem, para o simples e para o mais sucesso, somente a educação é capaz de trazer o doutor Nelson Marcos. Que bom. Graças a Deus e uma salva de nós. A nossa querida professora, professora de Matemática, nosso amigo querido Wilson, a maior poeta, está conosco desde o primeiro momento que nós estamos na frente. Ele participou do curso e a nossa homenagem, nossa irmã, que é o nosso amigo, nosso parente, companheiro, que é a gente, essa pessoa que participou, inclusive, da construção, do editorial, da edição de como fazer uma detalhe como essa. Foi ele que se sentou muitas vezes conosco para adiantar para a gente e a gente escrever o que seria, quem seriam as pessoas de Caxias que precisavam receber uma comenda do M.S. Senhores, senhores formigadores, senhores irmãos, doutor Alicine de Bebeza, senhor Jaime, todos vocês que se encontram aqui, o nosso rei Pelé, a vocês, o nosso familiar. Dizem a vocês que nosso pensamento cresce a cada dia, diante de uma educação que está sendo construída por todos nós. Como eu gosto de dizer, a educação em Caxias é construída por todos os braços, pernas, cabeças, ideias, corpos inteiros, porque ninguém trabalha só.